O coronavírus não é uma ameaça apenas na transmissão direta entre pessoas. A enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia da covid-19 representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. É o que alerta um relatório de 71 páginas divulgado nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o texto, o lixo expõe a necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão de resíduos. A OMS ressaltou que a Corrida Internacional por Equipamentos de Proteção Individual para a crise sanitária não deu atenção o suficiente para que o tratamento dos resíduos fosse feito de forma segura e sustentável. No informe, a organização destaca o impacto dos cerca de 1,5 milhão de EPIs administrados entre março de 2020 e novembro de 2021. A maioria desses equipamentos provavelmente acabou no lixo. Além disso, foram distribuídos mais de 140 milhões de kits de testes de detecção do coronavírus, o que pode gerar 2.600 toneladas de resíduos plásticos não infecciosos e 731 mil litros de resíduos químicos. O relatório explicou que pelo menos 97% dos resíduos plásticos dos testes são incinerados. Ainda segundo o relatório, as primeiras 8 bilhões de doses da vacina anti-COVID-19 administradas no mundo todo produziram 143 toneladas de lixo, incluindo seringas, agulhas e caixas de segurança.